Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do 2818. E o vídeo de hoje, gente, eu decidi gravar tirando algumas dúvidas a respeito das comidinhas congeladas que eu faço aqui em casa, tá? No primeiro vídeo que eu fiz, tiveram algumas dúvidas meio recorrentes, então eu resolvi gravar um vídeo só esclarecendo essas dúvidas, né? Porque na segunda-feira que vem, eu vou postar a segunda temporada de comidinhas congeladas. Eu vi que vocês gostaram muito do vídeo, eu fiquei muito feliz com isso. Eu fiquei super preocupada porque o vídeo ficou meio longo, né? Mas é o vídeo mais assistido aqui do canal, então eu fiquei muito feliz que vocês gostaram mesmo. E então eu resolvi, antes de colocar a segunda temporada no ar, né? Que é o vídeo de segunda-feira que vem, resolvi esclarecer algumas dúvidas que vocês tiveram em relação ao primeiro vídeo, tá? Então vamos lá! Bem, gente, a primeira coisa é, não sou cozinheira, não sou profissional da área de cozinha, não sou nutricionista, tá? Muita gente me perguntou isso. Na verdade, eu decidi compartilhar o vídeo de comidas congeladas porque eu acho que cozinhar faz parte da rotina do lar, né? Todo mundo cozinha. E como vocês sabem, eu gosto de tentar facilitar ao máximo as tarefas diárias pra que fiquem mais leves, né? E realmente cozinhar todos os dias demanda muito tempo e muita criatividade no que a gente vai pensar, o que vai preparar de janto e etc. Então eu comecei a fazer essas comidas congeladas e resolvi mostrar pra vocês, mas é porque é algo que eu faço aqui na minha casa realmente pra me facilitar, tá? Mas eu faço, assim, tudo de um estilo amador, gente, de entorno de casa mesmo. Então eu não sou cozinheira, não sou nutricionista, tá? Inclusive a nossa série de cozinha prática que eu posto receitinhas toda quinta-feira. Eu também, algumas pessoas têm me pedido receitas específicas pra quem não come tal alimento ou etc. Mas, gente, eu não sou especialista nesse assunto. Eu realmente compartilho as receitas que eu faço no meu dia a dia, faço aqui pra minha casa. E receitas rápidas porque é desse tipo de receita que eu gosto para o dia a dia, né? Bem, uma pergunta que me fizeram é pra quantas pessoas eu cozinho. Eu cozinho pra duas pessoas, tá? Aqui em casa sou só eu e meu marido. Então as receitas ali, você precisa fazer pra mais pessoas, é só você dobrar a quantidade, tá? Porque essa foi uma pergunta que me fizeram lá no primeiro vídeo. Segunda coisa que me perguntaram é como eu faço o descongelamento das comidas. Então, assim, depende muito do prato, tá? A grande maioria deles é, por exemplo, o quibe, a lasanha de abobrinha, a lasanha da berinjela. Eu acabo, às vezes eu tiro na hora e coloco realmente pra assar no forno. Aí já descongela, já fica quentinho e tá ótimo pra você consumir. Aí também me perguntaram das lasanhas, gente. Essa foi uma grande dúvida. Várias pessoas me fizeram essa pergunta. E na verdade, naquele vídeo até eu tinha explicado, mas eu fui editando. Porque aquele vídeo ficou mega longo. E aí eu fui editando ao máximo que pude. Ele continuou longo, mas que bom que vocês gostaram. É referente às lasanhas, gente. Muita gente me perguntou por que eu assava lasanha antes de congelar. São dois motivos. O primeiro é, se você for descongelar, se você assar a lasanha antes, congelar, e na hora que você for descongelar, colocar no forno, ela vai ficar mais molinha, tá? Então, e eu gosto, tá? Particularmente não é algo que me incomode. Mas se você não gosta, realmente congele a lasanha sem assar antes, tá? Muita gente me perguntou isso. Depois que vieram todas essas perguntas, eu pensei, eu não devia te ter tirado isso do vídeo, né? Até porque era uma coisa importante, mas eu acabei tirando, né? Mas a lasanha, gente, eu acabo geralmente comendo de domingo. É difícil a gente comer massa durante a semana. Então, de domingo, que eu tenho mais tempo livre, etc. A gente fica mais tranquilo, sossegado da vida. Ao invés de eu descongelar a lasanha colocando no forno, eu tiro ela pela manhã, deixo ela descongelando naturalmente. Aí eu só corto e esquento no microondas o que eu for comer, tá? Então, por isso que às vezes eu asso antes, porque a lasanha eu acabo tendo um tempo maior pra poder descongelar. Aí eu prefiro que ela descongele naturalmente. Então, aí vai de cada um, né? Vai do que você se adapta aí na sua rotina. Se você gosta de descongelar ao natural, você assa a lasanha antes de congelar. Se não, se você vai descongelar no forno, você congele a lasanha sem assar. Agora, a lasanha de berinjela e a lasanha de abobrinha que eu mostrei naquele vídeo, é essa sim, gente. Eu sempre asso antes, tá? A carne moída e o frango desfiado, que eu gosto sempre de ter pronto no freezer pra ajudar algum preparo mais rápido, esses eu prefiro congelar ao natural, tá? Então, eu sempre tiro com antecedência e deixo eles descongelando ali. Claro que vez ou outra, numa situação de aperto, eu descongelo no microondas. Confesso que carne moída e o frango eu não gosto de descongelar no microondas porque eu acho que acaba ressecando, né? Mas vai de gosto também, tá? Eu prefiro deixar o natural, mas aquele já mais corrido, né? Que a gente tem que fazer uma coisa meio na hora ali. Aí eu coloco no microondas, eu tiro de saquinho, coloco num prato, né? Como eu congelo, eles ficam tipo um retângulo, né? Quem assistiu o vídeo vai entender. Eles ficam tipo um retângulo assim, aí eu coloco num prato e levo ao microondas pra descongelar. Se não, eu deixo no saquinho mesmo pra descongelar naturalmente. Inclusive, eu tinha gravado o dia que eu descongelei a lasanha de abobrinha pra colocar numa quinta-feira pra ficar o dia do vídeo da nossa série de cozinha prática. Só que eu desisti de colocar porque não ia ser uma receita, né? Ia ser só um preparo que vocês já tinham visto no vídeo de comidas congeladas. Eu só ia tirar do freezer e descongelar e comer. E eu tinha filmado esse preparo pra vocês. Aí eu decidi não colocar no ar porque eu falei Ah, o pessoal não vai gostar porque eu não vou estar mostrando uma receita. Ficou tipo um vlog de eu descongelando a lasanha de abobrinha. Mas algumas pessoas ficaram interessadas em saber como é que eu faço o descongelamento. Aí como eu recebi esse feedback, quinta-feira agora, em vez de eu postar uma receitinha, né? Da nossa série de cozinha prática. Eu vou postar o dia que eu descongelei a lasanha de abobrinha que eu preparei lá no primeiro vídeo, tá? Esse vídeo já tá gravado há faz tempo. Eu só realmente não tinha decidido colocar no ar. Mas como eu tive esse retorno aí, eu falei Ah, vou colocar. Então não vai ser uma receita a próxima quinta-feira, né? Até mesmo porque a receita já tá ali no primeiro vídeo de comidas congeladas. Mas aí vocês vão entender mais ou menos como é que eu descongelo. Não está muito explicativo, mas vai dar pra vocês terem uma noção, tá? Também me perguntaram sobre os potinhos que eu guardo o molho de tomate, tá, gente? O molho de tomate eu até falei naquele vídeo. Pus o IG da Servidos no vídeo ali. Porque aquela receita eu peguei do IG da Emanuele, dos Servidos, que eu amo o IG dela. Tem várias receitas práticas. E desde quando eu comecei a fazer o molho de tomate igual a ela, eu não faço mais de outra forma. Porque é muito prático mesmo, né? Então como eu coloco nessas travessinhas, aliás, nesses potinhos, né? Me perguntaram se eu reaproveitava os potinhos. Eu reaproveito sim, tá? Essa marca que eu comprei, ela até que é razoavelmente resistente. Eu só jogo fora, só descarto quando realmente ela começa a rachar ou quando a tampa estoura, né? Porque às vezes acontece. Mas eu reaproveito sim. Inclusive, os de molho de tomate, é que aí no vídeo não vai pegar. Mas ele geralmente fica um pouquinho manchado, né? O molho de tomate, gente, se eu não deixo descongelando natural, também levo no micro-ondas, tá? Essa embalagem que eu compro, inclusive na embalagem já vem escrito que ela vai tanto no freezer quanto no micro-ondas, tá? Então às vezes eu descongelo o molho de tomate no micro-ondas e acaba que fica bem manchado, assim, de vermelho, né? Por mais que o molho seja natural, fica manchado. Então eu reaproveito e coloco o molho de tomate mesmo nas que já ficaram manchadinhas, tá? Também me perguntaram quanto ao tempo que os pratos que foram feitos podem ficar no freezer. Gente, todos os pratos daquele primeiro vídeo, eles podem ficar até três meses congelados no freezer, tá? Outra coisa que me perguntaram é se a comida congelada não perde nutrientes. Gente, como eu disse, não sou nutricionista, não sou cozinheira, sou apenas uma dona de casa que busco, assim, tentar facilitar a minha vida, né? Então eu até penso, aliás, eu já li algumas coisas na internet a respeito, eu sei que as comidas congeladas, dependendo da forma que são congeladas, às vezes realmente perde um pouco ali de vitaminas e de seus nutrientes, né? Mas eu vou ser franca, gente, eu prefiro comer uma coisa mais saudável, por exemplo, a lasanha lá de abobrinho que eu fiz, que por mais que eu congelei vai perder os nutrientes, é muito melhor comer ela do que chegar em casa cansada ou estar um dia com preguiça e pedir uma pizza, né? Então eu tento levar, assim, a lei do equilíbrio, sabe? Eu não sou muito bitolada quanto a algumas coisas, não me incomodo de comer essas comidas congeladas, eu realmente prefiro, porque o risco de pedir um delivery, pedir uma pizza, um hambúrguer, que são coisas que eu amo, é bem melhor. Então eu prefiro realmente fazer as comidinhas congeladas e pra mim aqui tá ok. Outra pergunta que me fizeram é quanto tempo eu demoro pra fazer tudo aquele banho de comida? Bem, gente, é um dia inteiro, tá? Então assim, eu começo sete, meia, sete, sete, meia, oito horas, depende do meu dia, e aí se eu for limpar a cozinha, porque geralmente eu dou uma ajeitadinha, né? Porque eu gosto de fazer as comidinhas sempre um dia antes da faxina, porque no dia da faxina fica tudo limpo e beleza. Então eu dou aquela ajeitadinha na cozinha, né? Porque fica daquele jeito, mas eu geralmente termino entre quatro, quatro e meia, cinco horas, vai depender do número de comidas que eu irei preparar, tá? Mas eu começo cedo ali e nem paro pra almoçar. O meu almoço é o que eu vou provando do que eu tô fazendo, sabe? Então vai o dia inteiro. Eu sei que tem gente que não acha prático você tirar um dia inteiro pra fazer suas comidas, né? Tem gente que gosta de cozinhar todo dia e sempre quando for cozinhar fazer uma porção a mais pra essa porção a mais congelar. Também é super válido, né, gente? Volta aquilo que eu disse, vai de rotina pra rotina, vai de casa pra casa. O importante é você fazer e da forma que você faz, você consegue se adequar e ser prático pra você, né? Às vezes o que é prático pra mim não é prático pra outra pessoa. Bem, gente, eu confesso que é cansativo, mas eu acho que pra mim, por mais que eu me mate um dia inteiro pra isso, os benefícios que eu tenho aí no decorrer dos dias é tão maior, sabe? Os benefícios são tão maiores que eu prefiro fazer dessa forma. Também me perguntaram muito sobre o aplicativo que eu indiquei. Na verdade, o aplicativo que eu indiquei não está lá na primeira parte das comidas congeladas, está na segunda parte, tá? Que foi um vídeo mais explicativo, assim, da minha rotina, pro que que eu faço, etc. Os dois links estão aqui embaixo pra quem não assistiu, tá? Tanto o vídeo com o preparo das comidas, quanto o vídeo que eu coloquei e expliquei algumas coisinhas, tá? Então, nesse segundo vídeo, eu falei sobre um aplicativo que eu utilizo no celular, principalmente pra você que trabalha fora, pra você que tem aquela vida mais corridinha. Eu acho que é muito válido. Quando eu trabalhava fora, eu usava bastante, que é o aplicativo do To Doist. Tá postando aqui embaixo? Porque eu nunca sei se eu pronunciei corretamente, gente. Meu inglês é mais ou menos. Mas, enfim. E surgiram algumas dúvidas quanto ao uso desse aplicativo. Mas, assim, gente, eu sugiri o To Doist porque é um dos que eu utilizo. Na verdade, eu utilizo vários aplicativos de lista. A cada hora eu vou migrando pra um. Eu uso um, depois enjoo pra outro. Enjoo, volto pro outro. E assim eu vou indo. Mas, surgiram algumas dúvidas, né? Mas você pode utilizar qualquer aplicativo de listas ou até mesmo o bloco de notas do seu celular, tá? E foi a dica compartilhada, caso você não esteja entendendo nada do que eu estou falando. Porque você não assistiu a segunda parte lá das comidas congeladas. Eu sugeri de sempre você ter um aplicativo onde você coloque todas as comidas. Tudo que você tem congelado no seu freezer, gente. Por que que eu sugeri isso? E isso é uma coisa que eu realmente faço até hoje. Mesmo que agora eu só tô em casa, eu continuo utilizando. Porque me ajuda muito. Primeiro, como vocês sabem, eu gosto de fazer muitas coisas. Bastante comidinha. E aí o freezer fica um pouco cheio. Então eu vou organizar do jeito que dá, gente. Vou abarrotando ali o freezer, né? E é muito sato toda hora. E a gente esquece o que a gente tem no freezer, né? A gente acaba esquecendo no dia a dia. Então é muito sato toda hora você ter que abrir o freezer e ficar tirando pra ver o que você tem. Então eu sugeri de você colocar todas as comidinhas em um aplicativo que foi o To Do East, né? Mas pode ser qualquer outro, tá, gente? Inclusive um mais simplesinho de bloco do seu celular. Bloco de notas do seu celular. E você coloca tudo que você tem congelado. Porque é principalmente você que trabalha fora. Às vezes sai correio de casa, sai atrasado, né? Aí esqueceu de pensar no que você vai fazer pra janta. Aí lá na hora do almoço do seu trabalho, você abre lá o seu aplicativo e você fala Ah, eu tenho isso, isso e isso. Aí quando você chegar na sua casa, você já vai focado no que você quer preparar ou descongelar, né? Então é só você abrir o freezer, tirar lá o que você viu que você tinha no aplicativo, só fica procurando ali, né? Porque às vezes a gente vai colocando tudo assim meio montadinho pra caber no freezer. Aí é só você tirar e preparar. Porque às vezes, como eu disse, gente, a gente esquece realmente as coisas que a gente preparou no freezer. Se a gente não tá ali 24 horas por dia olhando, a gente esquece. Então eu acho essa dica do aplicativo super válida. Aí todo dia você dá uma olhadinha ali o que você tem, se você tem uma carne unida, congelada, já temperada, pra fazer um pastel, por exemplo. Então eu acho que é super válido, tá? Então, tiveram algumas dúvidas em relação a como que se usa o To Doist? Eu vou explicar aqui mais ou menos, vou tentar fazer a câmera focar aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Então, gente, essa é a página inicial do aplicativo no celular, tá? Então aqui ele já tem alguns projetos que já vêm no próprio aplicativo. Eu fiz uma pastinha aqui de comidas congeladas. Então se eu venho aqui em comidas congeladas, vai abrir tudo o que eu tenho no meu freezer, tá? E como é que eu acrescento aqui? Quando você abriu a sua lista de comidas congeladas, você só vem aqui nesse mais, aqui onde está escrito adicione uma tarefa, você coloca o nome do prato que você tem congelado. Então aqui eu coloquei que eu fiz um quibe de forno, tá? Se você quiser colocar a data, aqui tem um calendáriozinho que vai abrir essa outra telinha. Aí vai dar a forma que você prefere se organizar. Se você quiser colocar a data em que você preparou o prato, hoje no caso é 21 de junho, eu não sei que dia esse vídeo vai ao ar, gente, mas você pode colocar ou a data que você preparou, porque pela data que você preparou, você vai saber até quando você deve consumir. Um quibe de forno também dura aí 3 meses no freezer, tá? Ou você pode pôr a data de vencimento dele. Aí você pode selecionar aqui. Então, daqui 3 meses, enfim, você seleciona lá a data que vai ser daqui 3 meses, que é o consumo dele, e você pode pôr aqui, ó, definir uma hora de vencimento. Aí você vai dar o cliquezinho aqui, e o aplicativo vai te lembrar. Claro que não é legal você colocar exatamente o dia, o último dia que você pode consumir o prato, tá? É interessante você colocar, assim, uma semana antes, duas semanas antes, porque às vezes você tem dois pratos que estão pra vencer meio que no mesmo período, já que você geralmente vai fazer os pratos juntos, né? É importante que você coloque com algumas datas de antecedência pra você realmente conseguir consumir o produto. Então vai da forma que você prefere organizar. Ou colocar a data que você preparou o prato, ou a data limite que ele deve ser consumido. Escolher uma das duas opções, vem aqui em concluído. Aí ficou aqui, né, o lembrete, e eu venho nessa setinha, e ele veio aqui pra minha lista, tá vendo? Então, aqui, o último item, ele ficou o kibe, o kibe de forno, e a data de vencimento dele. Então é dessa forma que eu utilizo o aplicativo. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que tenha esclarecido aí algumas dúvidas, né? Resolvi realmente fazer, porque algumas dúvidas foram recorrentes, então eu preferi vir aqui esclarecer pra vocês. E é isso, gente. Nessa quinta-feira agora, que sempre vai ao ar aí as receitinhas da nossa série de cozinha prática, né, eu vou colocar o vídeo aí que eu já gravei algum tempinho atrás, descongelando a lasanha de abobrinha, só pra vocês terem uma noção de como é que eu faço aqui em casa. Então não vai ser uma receitinha nova, vai ser só realmente descongelando, pegando a lasanha do freezer e descongelando, tá? Mas eu espero que vocês gostem também. Então se você gostou desse vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo, ative as notificações, porque isso também é muito importante pra você saber quando tem vídeo novo, né? E na segunda-feira que vem, então, aí um vídeo novo com outras opções de pratos para congelários. E eu espero realmente que vocês gostem tanto desse novo vídeo, quanto vocês gostaram do primeiro, porque eu fiquei muito feliz de verdade, tá, gente? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.